14 equipas vão disputar o 8º torneio de futsal Montalag 2013. Este evento desportivo começa este domingo e terminará dia 10 de agosto. E vai começar com os jovens jogadores de futsal da Associação Xã Criativa, domingo às 8 da noite, como diz Nuno Rodrigues da organização. Sim, este ano houve aí durante este ano todo uma escolinha de futsal, aqui orientada por dois professores de Montalegre, com o apoio da Xã Criativa, e este ano vamos fazer a abertura do torneio com um mini-torneio entre as crianças que participaram nessa escolinha de futsal este ano, e que a partir das 8 da noite de domingo irá ser a abertura oficial do torneio com as escolinhas de futsal, e que provavelmente no final do torneio também haverá mais uma apresentação da escolinha, que são estes os próximos jogadores deste torneio de futsal, e irão ser muitos destas crianças que estão nestas escolinhas. A partir dos 5 anos até aos 12, 13 anos, é essa a maioridade que andam naquela escolinha. Na terça-feira à tarde, decorreu o sorteio deste torneio de futsal Montalegre 2013. As 14 equipas ficaram alinhadas em dois grupos de sete. Desses grupos passarão os primeiros quatro classificados aos quartos de final. A partir daqui é sempre a eliminar até à grande final. Apesar da crise, há o mesmo número de equipas em relação ao ano passado neste torneio de futsal. Sim, dentro do esperado, foi o mesmo número de equipas que havia no outro ano. Pronto, este ano até baixámos, já que vamos baixar o preço da inscrição. Pronto, poderia haver mais uma outra equipa, mas mantiveram-se as mesmas. É bom, de 14 equipas já é bom. Já vai haver muitos jogos de futsal este ano, novamente no pavilhão. E tal como o ano passado, há dois grupos. Sim, optámos já no outro ano por fazer este tipo de grupos. No outro ano, inicialmente, ainda tínhamos feito quatro grupos, mas depois também com a alerta de algumas pessoas que iriam realizar poucos jogos, optámos por fazer sete equipas em cada grupo, em que todas as equipas vão fazer seis jogos no mínimo, o que é muito bom para elas todas fazerem esses jogos. E depois irá ver os quartos de final, irão passar quatro equipas de cada grupo, quartos de final, meia-final e a final no dia 10 de agosto. Mas há algumas novidades na edição deste ano. Sim, sim, vamos mudar isso, porque também acho que já é a altura de fazer algumas mudanças, e este torneio já tem alguns anos, e todos os anos temos feito algumas alterações para melhorar também e ter mais qualidade este torneio. Este ano vamos obrigar toda a gente a entregar o bilhete de identidade em todos os jogos. No início de cada jogo, todas as equipas têm que entregar os bilhetes de identidade de todos os atletas e treinador e as pessoas que vão para o banco com a equipa. Só essas pessoas é que vão entrar nas instalações, quer nos balneários, quer para o recinto do jogo, para conseguirmos ter algum controle também sobre eles. E também para controlar um bocadinho, e infelizmente o que se passou no outro ano, e já tinha passado outros anos, para acabarmos com isso e termos um bocadinho mais de controle sobre isso. E nesse aspecto também aviso já aqui que não vamos facilitar em nada atos de falta de respeito com árbitros, de violência entre jogadores, com organização. Não vamos facilitar, vamos expulsar logo, seja uma, seja a equipa toda do torneio, se acontecer um caso desses durante o torneio. A indisciplina uma vez mais não será tolerada neste torneio de futsal de Montalagre 2013, e a equipa que foi indisciplinada, por exemplo, no ano passado, já não está na edição deste ano. Não, 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 nem deixámos, e isso ficou bem claro, já aconteceu noutras edições em que houve problemas e nós simplesmente proibimos de quem tem feito esses atos e quem tem tido essas atitudes que são lamentáveis, nunca mais entram neste torneio, porque acho que isso é inadmissível atualmente acontecer uma coisa dessas, um torneio em que o primeiro objetivo é as pessoas divertirem-se, passarem ali um bom momento. É claro que as pessoas querem que entrem neste torneio, já é um bocadinho a sério e querem vencer, é normal, mas têm que saber vencer e ter fair play, e ter respeito pelos atos, aceitar as suas decisões. Eles não são profissionais, os profissionais também erram, os jogadores também, por isso penso que não leva a nada o que aconteceu no torno, aconteceu nos anos, e nós este ano nisso não vamos facilitar qualquer ato de violência, qualquer ato de falta de respeito, quer com a organização, com a equipa de arbitragem, entre atletas, não vamos facilitar e vamos pôr ordem e expulsamos logo os atletas, ou a equipa, como já referi, do torneio, porque nós no outro ano, e já agradecido no outro ano, e volto a agradecer ao núcleo de árbitros, que continuou este torneio, depois de nós falarmos com eles, e pronto, e temos alguma confiança já com eles, e já há vários anos trabalhamos com eles, e eles continuaram o torneio, mas este ano não irá acontecer isso, porque, quer dizer, se se voltasse, espero bem que não volte a acontecer, se voltasse a acontecer uma coisa dessas, eles iriam embora, não faziam o torneio, e depois quem ficava mal éramos nós. Por isso, nós vamos fazer ao contrário, qualquer falta de respeito que haja com árbitros, essa pessoa não volta a entrar naquelas instalações, não volta a jogar futsal neste torneio, para protegermos os árbitros, e para que este torneio continue por mais anos. Ouvimos a seguir o estado de espírito dos jogadores de algumas equipas que vão participar neste torneio, Luís Alves, da equipa Axa Seguros, diz ter ficado satisfeito com o desfacho do sorteio. Por um lado, sim, que é o ano que temos sempre apanhado equipas muito difíceis nos sorteios, este ano o sorteio foi um pouco mais acessível, temos um grupo acessível, penso que temos elevadas hipóteses de passar do grupo, e com sorte poderemos chegar longe no torneio. A equipa tem treinado muito? Temos treinado já há duas semanas, e durante o ano vamos sempre todos os fins de semana jogar, portanto estamos bem fisicamente e psicologicamente para o torneio. O objetivo é passar de grupo ou ganhar mesmo? Toda a gente, penso que está toda a gente aqui para ganhar, o nosso objetivo primeiramente é passar do grupo, e depois com sorte poderemos chegar à final, esse é o nosso objetivo. A equipa está mais forte que em outros anos, por exemplo, o ano passado? Está igual, está um bocado mais débil, porque não temos treinado todos juntos, só estamos treinados há duas semanas, mas penso que poderemos chegar longe na mesma. Luís, qual é, na sua opinião, qual é o grupo mais forte deste torneio? Não sei ainda, não conheço várias equipas, mas acho que nós temos elevadas hipóteses de ser, temos uma palavra a dizer neste torneio, uma palavra forte a dizer. Em representação da equipa de La Machin, Dénia Fernandes diz também ter ficado satisfeito com o desfacho do sorteio. Sim, um pouco satisfeito, ficamos no grupo B, é um grupo, digamos que não é fácil, mas é mais acessível. O grupo A é mais difícil? Por o que deram a entender, dizem que sim, que há equipas mais competitivas e mais experientes. Qual é o objetivo da equipa de La Machin? O objetivo é, como todas, é sempre ganhar, mas vamos ver para o que vai dar, desde que uma pessoa, desde que passe da fase grupo já é bom, e depois da fase grupos logo se vê. E a equipa de La Machin tem treinado muito? Pouco, esta ano fiz a equipa da última hora e tudo, mas esta semana vamos treinar três ou quatro vezes, já jogamos de segunda, vamos ver no que vai dar. Temos um jogo contra o parafito na segunda-feira, vai ser um jogo complicado. Menos satisfeito com o sorteio, Jeremi Teiga, da equipa Auto Afonso. Calhamos num grupo, para mim é o grupo mais difícil, vamos ter que jogar com muita qualidade, temos jogador para ir longe, como o ano passado, e temos que ir para as meias finais, é o objetivo deste ano. Quais são as equipas mais fortes, na sua opinião, do grupo? Para mim, tem todos bons jogadores, mas depois há equipas que têm jogadores que se conhecem há muito tempo, temos que jogar o futebol que nós já jogámos no ano passado, e vamos ver. Na sua opinião, é para ganhar este torneio, Auto Afonso? Nós queremos ganhar, como toda a gente, mas sim, queremos ganhar. A Auto Afonso quer mesmo vencer este torneio de futsal Montalegue 2013, pelo menos é um dos cabeças de série deste torneio, precisamente no grupo A. Para além da Auto Afonso, fazem parte do grupo A Panificadora Cervense, Café Tia Maria, Eletro Cava, Disco ao Pabanoite, Freguesia de Vilado Perdizes e Peso Pesado. No grupo B, Auto Pires, Axa Seguros, Associação Chã Criativa, Freguesia de Meixedo, Associação Desportiva de Parafita, Lamachã e Hot Coffee a colmeia. O torneio de futsal começa com o jogo dos mais pequeninos, em destaque a equipa dos mais pequeninos de futsal, da Associação Chã Criativa, domingo a partir das 20h. Música Música Legenda Adriana Zanotto